Música Caros amigos, muito obrigado por continuar conosco e por nos permitir entrar no celular nesta manhã especial que eu tenho certeza que Deus fez para cada um de nós. Nós falamos que, entre outras coisas, estaremos falando sempre de comunicação, entre outros temas e falar de comunicação neste país, de língua portuguesa e não falar da revista Linha Aberta e não falar de outros jornais que nós conhecemos que em breve estaremos também falando, seria um pecado. Por isso que nós convidamos a editora-chefe da revista Linha Aberta para que esteja não apenas nos mostrando a sua revista mas que esteja falando da história desta revista e de sua própria história. Conosco, nós temos o privilégio de ter aqui a Elaine Furtado. Bem-vinda, é um prazer estar com você Elaine. Muito obrigado, é um prazer estar com você. Que alegria estar juntos. Muito bom. Nós já estivemos junto com a Elaine em outra língua, né Elaine? Falando em espanhol, em outro programa mas hoje estamos aqui para falar da sua revista, para falar da sua história para que você, as pessoas que vão em qualquer evento ou em qualquer lugar onde se reúne os brasileiros vai pensar lá uma revista e eu quero que você conheça o que tem por trás desta revista. Quando nasce a revista? Nasceu em 95. Nós vamos fazer 14 anos agora em outubro. E você chegou quando nos Estados Unidos? 93. Dois anos antes. Dois anos depois, nasce esse projeto. Exatamente. Começa a crescer. Eu conheci ela em 99. Aliás, eu conheci ela em 98, a revista Linha Aberta. Eu creio que sim. E aí nós vimos todo esse desenvolvimento. Eu tenho visto de que as pessoas, não somente os cristãos, lêem essa revista. Todo mundo, todo mundo. Uma revista que está realmente divulgada entre o público cristão, porque ela é uma revista familiar com um perfil cristão. Exatamente. Nós temos um alcance geral da comunidade. Estamos em Orlando, Forte Maias e toda o sul da Flórida. E é uma revista com perfil cristão familiar que se concentra em formação, em formação da comunidade brasileira aqui no sul da Flórida. E o nosso compromisso é realmente divulgar notícias de interesse da comunidade. na área de imigração, de economia, política, Brasil, internacional. E também temos artigos de fundo, que são artigos cristãos, que tem como objetivo tratar do coração, da alma e da mente do brasileiro que está aqui. E com inteligência. Exatamente. É o que nós estamos procurando fazer. Fazer um trabalho inteligente, profissional e que possa abençoar a nossa comunidade. Por que vocês ganharam um prêmio com a imigração? Qual que foi? Por que é justamente dado este prêmio? É uma matéria que vocês publicaram? Ou como vocês encararam durante o ano de 2008 esse processo? Exato. O que eles fazem é... Existe um prêmio aqui nos Estados Unidos, que se chama Brasil International Press Award, que ele premia as principais mídias brasileiras em várias categorias. No ano passado, nós recebemos três prêmios. Um dentro de cobertura na área de imigração, outro dentro de cobertura na área de notícias locais e outro na área de editoria. Nós fomos escolhidos como a melhor editora brasileira dentro dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho você vai estar entrevistando alguém que está recebendo o prêmio esse ano e que eu fiquei muito feliz porque o pessoal do BB, do Brasileiros e Brasileiras, tem um trabalho de excelentíssima qualidade. Então, o trabalho da gente ser premiado, sendo uma revista com um perfil cristão familiar, em editorias tão importantes, para a gente é uma honra e um privilégio. Muito bem. Agora, eu sei que vocês também estão desenvolvendo um trabalho social muito lindo lá no teu condado. Sim. Principalmente com as prisões, sei que vocês estão fazendo... Me conta um pouquinho disso. Nós temos contato com o Broward County Gel, em Fort Lauderdale, onde nós estamos distribuindo há mais de quatro anos a revista Linha Aberta. Todos os meses, os presos brasileiros recebem a revista nas prisões. E nós distribuímos também bíblias, quando eles solicitam a bíblia. E nós distribuímos aquele livro, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que é muito conhecido, campeão de vendas, né? Continua sendo. E esse trabalho tem sido muito gratificante, porque tem abençoado famílias, tem abençoado as pessoas que estão presas, né? A maioria delas realmente é formada de homens. Nós temos uma média de 30, 40 homens presos, 3, 4, 5 mulheres presas, que não estão relacionados com questões de imigração, mas com questões de droga, de prostituição, vários roubos, exatamente. E tem sido gratificante, porque nós temos alcançado essas pessoas. De que forma, hoje, nós podemos medir a presença dos brasileiros na Flórida? Quantos brasileiros, no teu conceito, na tua estatística, nós temos hoje aqui? Olha, se a gente fosse utilizar uma estatística de 2006, o número seria em torno de, eu creio, 270 mil habitantes em toda a Flórida. Hoje, eu creio que esse número deve ter caído em torno de uns 30%. Não existe um censo ou uma pesquisa específica que fala sobre isso, mas, em virtude de muitos terem retornado ao Brasil, é possível a gente falar em alguma coisa em torno de 30% de decréscimo nesse valor de 270. Então, eu creio que talvez uns 180, mais ou menos, 200 mil por aí. É, o número, disse que o número do consulado é em torno de 200 mil na Flórida. Quais são os novos projetos, Helene? Conta-se para nós aqui em off. Me falaram que você tem projetos novos, dizem que a revista Linha Aberta vai falar em inglês, é assim? Nós temos alguns projetos que estão aí, um pouquinho de molho, mas um deles é a revista Open Line, que vai ser em inglês, diretamente voltada para o mercado cristão. A outra delas é uma revista que se chama Florida Signature, que vai ser para o mundo secular, e nós já estamos em projetos, já assinamos com a Associated Press para ter a cobertura internacional e nacional, e estamos aí prontos para poder lançar, esperando apenas o momento correto, o momento econômico correto, vamos assim dizer. Mas fala um pouquinho mais do projeto. Se chama? Uma delas é Florida Signature, é uma revista que a ideia... Qual que é o foco dela? O foco dela é ter notícias da Flórida, notícias locais. Então, o que importa? E ela tem uma visão para a comunidade americana. Então, qual o objetivo? Nós queremos apresentar um trabalho. É como se você tentasse ver a Veja Local no Brasil, ou a Time Local aqui, né? Talvez seja muito presunção da nossa parte, mas não é. O nosso desejo é esse, a nossa visão é essa. Como nós vamos alcançar, é um trabalho diário, né? A linha aberta não nasceu com 13, 14 anos. Ela nasceu pequenininha, com 16 páginas, mil exemplares, em preto e branco, e hoje nós temos uma revista de 68 páginas, colorida. Então, o nosso projeto... Bonita, bem diagramada. Exato, com credibilidade no mercado. Com credibilidade no mercado. Então, nós queremos um projeto voltado para a comunidade americana, com notícias locais, mas também com informações nacionais e internacionais, com jornalistas que vão estar trabalhando. E nós vamos começar no sul da Flórida. O nome é Florida Signature, já temos o trademark, estou direitinho. E o outro projeto, que vai estar numa segunda escala de realização, é o Open Line, que vai estar realmente trabalhando junto com a comunidade cristã americana. Muito bem. Eu sei que você está acostumado a escrever belos editoriais. Aliás, é uma das coisas que principalmente eu leio nas revistas e nos jornais. Se você tivesse hoje que fazer um editorial ao vivo, espontâneo, motivador, de desafio para nosso telespectador, o que você falaria para ele? O que eu falaria para ele? Para encerrar esse bloco e nos despedir. Eu falaria para você que está nos ouvindo agora, nos vendo nesse momento, que a crise é uma coisa que pode fazer parte da realidade aqui dos Estados Unidos, mas independente dela, nós precisamos ter fé, ter direção de Deus e ter perseverança para alcançar aquilo que nós nos temos determinado. Se nós tivermos condições de estabelecer metas e de cumprir essas metas, step by step, cada pedacinho de cada vez, a gente vai conseguir chegar lá. Talvez num período de tempo que seja mais longo do que aquilo que a gente planejou alcançar. Mas se nós formos persistentes, se nós lutarmos independente da circunstância, a gente consegue fazer. Então, o que eu gostaria de deixar para você hoje é isso. Seja persistente, persevere, tenha fé e saiba que quando você estabelece alguma coisa, você apresenta isso para Deus, Ele é muito fiel para poder realizar mais aquilo, muito mais até do que você pediu, mas aquilo que Ele tem como perfeição para a sua vida. Não vá embora. Isso aqui está ficando muito bom. Voltamos em breves minutos, em breves instantes, aliás, depois dos comerciais. Tchau. 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 Tchau.